Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo que eu gostaria de conversar, hoje é bate-papo, tá? Hoje é aquele vídeo pra conversar sobre um pouquinho das coisas que acontecem na internet, nem lançamento, envolve um pouquinho como que a imprensa trabalha, envolve como a gente trabalha. Pela busca, né, do clickbait, pela busca do seu click, pela busca de tudo, acaba se criando algumas informações ali meio cruzadas. O que que eu tô falando? Eu tô falando do consumo do botão 1.3 na Fiat Toro, que acabou de ser lançada a linha 2022 com o motor turbo flex. Muitas chamadas, né, apostaram em pegar o consumo de Inmetro. O que que é o Inmetro? Eles têm um circuito lá, né, um padrão pra todos os carros passarem pelo mesmo padrão, né, de percurso, de consumo, de tudo, pra daí dar um resultado. É nulo, Fernando, não serve pra nada esse teste? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que alguns carros, esse perfil de teste é privilegiado e outros não. Eu vou usar o mesmo exemplo da Toro Diesel. A Toro Diesel, pra quem já testou, qualquer canal que testou, vai ter consumos rodoviários de próximo entre 17 e 18 km por litro. Sendo que em nenhum teste do Inmetro vai dar isso. Ou seja, o potencial de consumo baixo de um motor turbo num carro pesado, na prática, é muito diferente do que a gente vê num teste como esse. A gente tem que desconsiderar o teste do Inmetro? Não, não é isso que eu tô falando. Mas ele acaba, em algumas situações, né, dando uma má impressão de que o carro pode gastar muito mais do que ele vai gastar de fato. Agora, pensem comigo, né, vamos raciocinar. Motor 1.8, ele era um motor que tinha boa cavalaria, tudo, mas é muito inferior, né, em cavalaria ao que o motor turbo entrega. Como a gente sabe, outra coisa que muda em motores assim é o torque. Então, ele tem muito mais torque e esse torque tá disponível em quase todas as faixas, né, a rotação ali, ele tá praticamente no máximo em quase tudo. Só no comecinho ali que ele tem um delayzinho e no finalzinho que ele dá uma caída. Mas, de resto, é o que a gente chama de torque de mesa, ou seja, ele tem uma linearidade ali de torque. Então, como que o motor entrega mais torque o tempo todo vai gastar mais do que o motor que toda hora tá tendo que gritar, jogar RPM pra poder, né, gastar menos? Não existe, não tem nexo, não tem motivo algum pra, na prática, né, não uso esse motor sem mais gastão do que a gente tinha visto lá. Claro que a gente não pode também ignorar o fato de alguns motores, né, estarem trabalhando no limite, que eu acredito que não é o caso aqui, ele tem muita folga, né, a gente tem casos de motor 1.0 tirando 250 cavalos, se não me engano, 240, um negócio assim. Eu não lembro se era o motor da Volkswagen ou da Ford, mas era um, né, aquele motor que eles levaram no limite pra ver do que que dava. Mas a gente tá falando de um motor normal 1.3, que não é uma cilindrada tão pequena, né, não é grandão, mas é um motor ali tranquilo, que tem uma cavalaria ali que sim tá muito boa, muito acima da média do que a gente tem ali por cilindrada, mas ainda assim não tá muito perto do limite. A Toro é um carro pesado, né, por si só ela é pesada, então qualquer veículo pesado tende a gastar mais. Muita gente talvez espere um consumo ali, né, muito diferenciado, talvez o consumo que a gente vê muito no Compass, né, o Compass Diesel é extremamente econômico, muito mesmo. Motor sobra, né, só que lá tem nove marchas, aqui a gente tá falando de seis, então ele tem um escalonamento diferente, né, tem toda essa diferença. O Diesel, ele trabalha de uma forma, a gasolina trabalha de outra, o etanol, né, também tem suas características. Então sim, esse motor não vai ser, nossa, a coisa mais econômica do mundo num carro pesado, não vai, ele tem só seis marchas, né, ele tem alguns buracos ali, não tão grandes, né, seis marchas eu acho que é suficiente, mas vai ter alguns buraquinhos ali. E a gente tem que levar em consideração, mais uma vez, o tipo de uso. Se você usar esse carro em Brasília, ele vai fazer muito mais. Se você usar esse carro, sei lá, em Minas, né, em Minas Gerais, em alguns lugares tem muito relevo, esse carro vai gastar bastante. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, comparar 1.8 eTorque, que nunca foi referência em economia, e achar que esse motor, que é turbo, tem tudo pra ser melhor com a mesma, o mesmo câmbio, né, a gente tá falando, os dois têm seis marchas, não existe a menor possibilidade desse carro gastar tanto quanto o nosso 1.8 eTorque gastava. Não existe. Isso daí eu falo aqui, e se eu tiver errado, eu vou vir aqui pedir desculpa, mas eu tenho certeza que isso daí foi uma sacanagem que fizeram. Não sacanagem, não que o Inmetro tenha feito a sacanagem, né, toda uma manipulação, mas o que me irritou, né, que eu falei de imprensa, é isso. O que que se criou? Lembra quando o Onix pegou fogo? Aí, vamos lá, pegaram fogo quatro Onix no Brasil inteiro, foi quatro, porque eu acho que foi três, mas quatro Onix num mar de um milhão de carros. E hoje, todo mundo acha que todo Onix pega fogo, todos, todos. Imagina um milhão de carros sendo fabricados, e as pessoas acham que todos os carros pegam fogo. Entende o que que eu tô falando? Então, mais uma vez, a imprensa criou um cenário onde a Fiat Turbo, né, pebe mais do que a 1.8 Torque. Então, todo mundo, né, que não tem aquele negócio de pensar um pouquinho além do que leu na chamada, vai pensar que a Fiat, sim, lançou um motor pior do que ela já tinha, sabe? É aquele negócio. O que que o cara... Pô, mas como assim? Deixa eu clicar pra ver. Ganhou. A imprensa ganhou. O YouTuber ganhou, né? A gente ganha. A gente sabe, né? Infelizmente, é assim que a gente ganha clique. Então, mas eu realmente acho que vai ser um cenário igual o do Onix. Vai se criar aquela fama inicial, e aí vai ter que todo mundo lá ficar provando que não, não era bem isso, não era bem isso. E eu tenho certeza que sim, esse motor vai ser muito mais econômico do que era. Então, ele vai andar mais e vai gastar menos. E isso é uma certeza que eu tenho sem nem ter andado no carro, né? Troco de que que eu falaria isso? Ah, o Fernandes tá ganhando da Fiat, tá ganhando da Estrelantes, tá ganhando da FCA, né? Tem tanta marca agora junto. Não, não tô ganhando. Não tô falando isso por questão de bom senso. Um bom senso que eu acho que falta muito nas pessoas quando leem uma chamada como essa daí. Beleza? Então, esse daí é um vídeo de hoje, mais um bate-papo aí, sem muita coisa, né? Só queria falar sobre isso mesmo, beleza? Um abração pra vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acham, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti